Você não concorda com a condenação do ex-presidente Lula? Não é que eu não concorde com a condenação do ex-presidente Lula, a questão é outra. A questão é que Luiz Inácio, ele cometeu vários crimes de Estado, ele deu golpes de Estado, ele aparelhou o Supremo Tribunal Federal, ele aumentou a taxa de homicídios no país, ele cometeu vários crimes muito mais graves e agora o negro está preocupado com se ele tem triplex ou não. É a mesma coisa que o meliante pegar uma menina de 3 anos de idade, estuprar, esquartejar a menina e depois ele ser julgado se roubou ou não o pirulito da menina, esquecendo que ele estuprou e que ele esquartejou. Então a Lava Jato, nesse sentido, ela serve para validar todo o esquema de corrupção, quando eu falo corrupção não é desvio de dinheiro, porque desvio de dinheiro é o mínimo, todo o esquema de corrupção moral, de engenharia social que o PT montou no país, porque ele não está sendo condenado pelo que ele fez, ele está sendo condenado por um fator irrelevante.